Já pensou em, de repente, fazer uma visitinha lá no Japão e fazer um teste? Sendo bem sincero, eu nunca pensei nisso, mas não seria de má ideia. Um carro, falam que é animal. E é óbvio que a Super Fórmula deve ter o quê? Hoje em dia, umas 15 equipes, no mínimo. Tem muita gente, é um campeonato bem profissional. Tem 12, 15 equipes. Você não precisa pegar o melhor carro que tá lá. Você precisa pegar um carro pra andar pra você se adaptar. Esquece os tempos, se você vai ser o mais lento ou o mais rápido. Mas só pra você andar no carro, eu acho que não seria uma má ideia. Porque daí você já chega mais preparado a hora que você for lá pra Abu Dhabi. Pelo amor de Deus, quem sou eu pra estar falando isso pra você? Quem é ele? Olha o que ele fala. Quem é ele? Logo ele falando isso. Se eu fosse você, o que eu faria? Super Fórmula. Mas sinceramente, eu nunca tinha pensado nessa ideia. Mas falam que é um dos carros mais parecidos hoje em dia que você pode ter de downforce às coisas. Não é uma má ideia de verdade. É de se pensar.